Foi apresentado nesta terça-feira o plano de prevenção e combate às queimadas. As ações passam a ser intensificadas a partir do próximo mês, com a visita preventiva aos municípios. Vamos saber como é que é esse trabalho nessa reportagem. Pelo menos 18 ações estão previstas no plano estadual de prevenção e controle do desmatamento e queimadas para 2015. Somente nos primeiros meses do ano, 2.855 focos de calor foram detectados em Mato Grosso. É o maior número da última década. No mesmo período, apenas 84 autorizações para queima foram emitidas pela Secretaria do Estado de Meio Ambiente. Cenário que coloca o Estado em alerta para os meses de estiagem. Câmbio de alerta, sim. Janeiro e fevereiro, nos últimos 10 anos, foi o maior número de focos de calor que nós já tivemos. E foi um aumento de 40, 50%, quase 200%. Então a secretária chamou, deu todo o apoio ao comitê, fizemos um estudo junto com os parceiros e avançamos agora para colocar o projeto em Angamento para 2015. Todos os trabalhos serão coordenados pelo Comitê do Fogo e divididos em três áreas. Prevenção, fiscalização e combate. Para fiscalização pesada, queremos usar helicóptero, viatura, pessoal da DEMA, delegacia de fiscalização do meio ambiente, ministério público, colocar o pessoal da superintendência de fiscalização da SEMA em campo também, em massa, colocar o bombeiro também para fazer fiscalização, todo mundo fiscalizando. O Batalhão de Emergências Ambientais, o BEA, trabalhará com duas aeronaves e contará com o apoio de toda a frota de viaturas de combate a incêndios do corpo de bombeiros existente no Estado, que serão acionadas conforme a proporção das ocorrências. Os aviões, na verdade, eles ficam como base a região norte, médio norte, Sinop, Sorriso, e as viaturas ficam distribuídas no eixo da 163 até o Nortão, né? Na realidade, o emprego é baseado em georreferenciamento, onde a gente encontra densidade de foco de calor, então a gente desloca primeiro uma equipe terrestre, ela faz a avaliação, se necessário, ela faz o combate, e aí ela aciona ou não as aeronaves. Então, basicamente, a estrutura, ela é empregada dessa forma. Uma das preocupações do governo é com as unidades de conservação. Em todo o Estado, são 46, sendo 40 delas sob a gestão da SEMA. Juntas, elas possuem uma área correspondente a 3% de todo o território matogrossense. Por que as unidades de conservação são alvos fáceis das queimadas? Na verdade, é o que acontece, por ser áreas de vegetações nativas, onde você tem incêndios que normalmente ocasionam em áreas próximas, e são áreas de moço, áreas com grande intensidade de matéria vegetal ali seca, quando se adentra, dificilmente você controla esses incêndios. Entre as ações que já começaram a ser desenvolvidas, está a notificação de donos de áreas vizinhas para que adotem medidas preventivas às queimadas em suas propriedades, tendo em vista que a maioria dos incêndios que chegam nas áreas protegidas começam fora de seus limites. Agora se inicia o período proibitivo e, anterior a ele, as notificações dos proprietários do entorno dessas unidades para que se façam os acessos. São faixas de limpeza que se evite que um incêndio em uma propriedade particular se adentre essas unidades de conservação, causando perda de biodiversidade, até de serviços ecossistemas. Outra medida que será repetida pelo governo neste ano é o decreto do período proibitivo entre os meses de julho e setembro, quando nenhum tipo de queimada será autorizado no Estado. É de 15 de julho a 15 de setembro. Então esse período aí é proibitivo, nem com aquela esquema autorizada que é dada pela SEM, pelo SAB, não pode. É, logicamente, se as condições climáticas se for ruim, a gente alonga o prazo. Geralmente vai ter 15 de outubro. Então esse período não pode. Fora desse período, somente a queima autorizada pelo SAB. Isso aí não tem dúvida. E não vão deixar de fora também o urbano. O urbano de janeiro a janeiro não se pode colocar fogo. Aquele fogo da folha da mangueira, aquele fogo do lixinho, também não pode. É proibido.